E merda, vou tirar foto, acabei tirando mamão parpário, ó mamão parpário, ó que erro, mamão parpário aqui ó, 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 aqui, ó, a minha visão aqui, ó, acabei gravando, ó, mamão parpário, ó, 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 acabei gravando mamão parpário, ó, que coisa, ó, bonito agora, ó, mais produtos lindos, né, ó, que mais bonito, caralho, que mais bonito, nossa, que mais bonito.